Pois bem, posso então começar por dizer que o ISCTE foi a faculdade onde eu fiz a minha licenciatura, neste caso em Antropologia Social. E como é que eu fiquei a conhecer o ISCTE? Foi através de um membro da família, neste caso a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, e que chegou a pensar cursar Sociologia, mas depois acabou por optar por Literatura. Mas ainda assim ficou a referência do ISCTE. Portanto, não tinha grande enquadramento sobre a escola, mas tinha a noção plena de estar a fazer uma escolha segura. Foi também a minha primeira escolha, não tive que me sujeitar naquela altura aos números clausos, eles existiam, mas não eram tão estranguladores quanto são hoje. E, portanto, pude escolher com liberdade a escola onde queria fazer o curso. E o mais curioso é que eu não escolhi Antropologia, escolhi primeiro Sociologia. O curso de Antropologia passou a existir a meio do primeiro trimestre. E, a certa altura, um professor entra na sala, a convite do professor que estava a dar aula, que eu já não recordo quem era, e diz, vamos ter aqui um convidado para vos lançar um desafio. E o desafio era simples, quem quisesse, daqueles alunos de Sociologia, transitar para Antropologia, sem qualquer atraso de calendário, digamos assim, porque o primeiro ano era rigorosamente comum naquela altura, não sei como é hoje. E, portanto, eu fiz parte de meia dúzia de carolas que, naquela altura, decidiram sair de Sociologia e ir para Antropologia. E não me arrependo nada de o ter feito. Curiosamente, muitos anos depois, já plenamente adulto e plenamente integrado na vida profissional, acabei por fazer um mestrado em Sociologia no Iscote, mais uma vez voltei à casa-mãe, e desta vez em Comunicação e Cultura, e, portanto, no Departamento de Sociologia. E, portanto, a experiência foi sempre muito enriquecedora. Guardo também com saudade, e tenho boas memórias da minha vida de estudante universitário, o Iscote era uma casa engraçada, porque tinha, basicamente, naquela altura, eu não quero ser pouco rigoroso, mas penso que só tinha Sociologia e Antropologia, que nasceu exatamente no ano em que eu entrei, e tinha gestão, e não sei se tinha gestão e economia. Pelo menos gestão tinha. Eventualmente teria gestão e economia. E havia uma fauna muito engraçada, como vivia no Iscote, no edifício antigo, estou a apontar para ali, que é exatamente onde ele se situa. Não era uma escola muito grande, e a forma como as pessoas de gestão conviviam com as pessoas de Sociologia e vice-versa era muito engraçado, porque bastava ver o bar nos intervalos e ver como aquelas duas faunas se misturavam, e não eram de todo, penso eu, água e azeite, havia, de facto, o dom, coletivamente partilhado, de haver uma boa convivência e disso ser interessante. Eu acho que isso, inclusivamente, agora estou a deitar um pouco a adivinhar, mas tinha a ver com a intenção dos próprios fundadores, no sentido de terem criado uma nova instituição de ensino que pudesse conjugar e combinar a área das Ciências Sociais e a área empresarial. Não é por acaso que o nome é Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa. E penso que tinha um pouco a ver com isso, eu não sou o contemporâneo dessa fundação, mas sim. Curiosamente, ainda tive uma aula, tive o cuidado de partilhar isso com o professor Freitas Branco, tive ainda uma aula quase honorífica, digamos assim, com o professor Mário Laginha. Havia uma cadeira de matemática de primeiro ano, que era um inferno para mim, um inferno para a maior parte dos alunos de Ciências Sociais, porque era muito dura de fazer. E ainda tive uma aula com o professor Mário Laginha, que eu sabia ser um dos fundadores do ISCTEI da escola. Eu trabalho em marketing, eu trabalho em comunicação, portanto, naquela altura, sobretudo, tendo em conta que éramos muito poucos, fizemos, por assim dizer, parte de uma turma piloto, os percursos estavam mais ou menos traçados no sentido de, ok, todas estas pessoas querem estudar antropologia e usar a antropologia de uma forma muito direta, seja a nível académico e docente, fosse de outras formas. Isso chegou a estar encostinado na minha cabeça, não foi nada que eu tivesse descartado, mas a vida é feita de surpresas e de imprevistos, e a dada altura lançou-me um desafio de entrar para uma agência de publicidade. Eu sabia-me como uma pessoa criativa, o ISCTEI também estimulou muito a minha criatividade, o curso de antropologia estimula muito a minha criatividade, e, portanto, acabei por fazer um percurso completamente diferente. Ainda assim, agradeço o facto de ter esse percurso atípico, porque isso me trouxe, na minha opinião, vantagens. Fez de mim uma pessoa diferente, nomeadamente no contexto onde trabalho. E hoje em dia valoriza-se muito isso. Esse desig-desaguear, ao contrário de ser visto, como já foi no passado, como uma certa errância, não tão bem conotada assim, hoje em dia é muito valorizado. Não é por acaso que a reforma de Bolónia nos desafia a fazer um mestrado, a seguir a licenciatura, provavelmente numa área um bocadinho ao lado daquela em que investimos primeiro. E, portanto, o ISCTEI nesse sentido, ainda que não tenha ligação direta com a minha atividade profissional, foi profundamente importante para estruturar aquilo que eu sou como pessoa, a forma como penso, o meu quadro de valores, muito importante, a forma como aguçou a minha curiosidade e a minha capacidade de observar aquilo que me rodeia, de estar atento. Isso para um publicitário é fundamental, essa sensibilidade. E acho que treinei bem essa capacidade. A etnografia ajudou um bocadinho por aí. Mas, sobretudo, há uma coisa que eu valorizo muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar. Aliás, o meu contributo no marketing e na publicidade está diretamente inserido na área estratégica. Passei muitos anos na criatividade, mas já há uns anos que estou estacionado, digamos assim, na área estratégica. E o ISCTEI e todo o curso que eu fiz ajudou-me, sobretudo, a pensar. A pensar e a ser crítico, que eu acho que é uma coisa que se tornou fundamental hoje em dia e que, infelizmente, em algumas cabeças, escasseia. É uma competência que não está desenvolvida, não está aguçada. E nós, hoje em dia, bombardeados como somos de tudo e mais alguma coisa. Temos que filtrar aquilo em que devemos acreditar, aquilo em que não devemos acreditar. E, sobretudo, o ISCTEI formatou-me de tal maneira que eu sou incapaz de ler um texto, de ler uma notícia, de receber qualquer conteúdo que seja, ou ver o que quer que seja, sem fazer uma análise crítica. E crítico não pressupõe necessariamente uma destruição, pressupõe, sobretudo, uma compreensão e um desconstruído a alguma coisa. E o ISCTEI foi fundamental no treino que me deu para fazer isso todos os dias e continuar a fazê-lo. E o ISCTEI foi fundamental no treino que me deu para fazer isso todos os dias.